Estou aqui para falar da Carteira Recomendada da Nova Futura para o mês de março de 2020. Para você investir na Carteira Recomendada é muito fácil, basta você entrar na área logada, na parte de investimentos, clicar em Carteira Recomendada, escolher o valor que você vai aplicar e dar um clique para autorizar que a operação vai ser realizada. No mês de fevereiro, a Carteira Recomendada teve um retorno negativo de 7,03. Nesse mesmo mês, o Ibovespa caiu 8,34. Foi um mês de derretimento em todo o mundo, as bolsas caíram e a Carteira Recomendada ainda assim conseguiu colocar um alfa sobre o Ibovespa, caindo cerca de 1,5 a menos. Para o mês de março, a nossa visão é que o cenário ainda vai continuar com volatilidade. Com a queda da economia global se mantendo um pouco mais lenta durante um tempo, demorando um pouquinho para se recuperar, a volatilidade ainda deve predominar no mercado global. E isso deve contaminar o mercado brasileiro. Isso nos levou a pensar em uma carteira um pouco mais defensiva para esse mês. Após vários meses mantendo a carteira bastante agressiva, com ações de crescimento no seu portfólio, nesse mês nós decidimos mantê-la um pouco mais bem comportada, um pouco mais defensiva em relação ao cenário global e a volatilidade que deve permanecer. Vale lembrar que os investimentos em carteira recomendada devem obedecer a um plano de investimento de longo prazo. Se no mês você tiver um retorno negativo, isso é claro, deve te levar a preocupações, mas não deve ser motivo para você repensar as suas aplicações de longo prazo. Dentro desse plano de montar uma carteira recomendada mais defensiva, nós decidimos por manter Engie na carteira. Engie é a maior geradora privada de energia do Brasil, mantém uma taxa de crescimento bastante previsível e sofre menos quando a economia se desacelera e, portanto, ela vai ser mantida. Além de Engie, nós decidimos colocar na carteira uma representante do setor financeiro, dos bancos, que apesar de terem sofrido nos últimos meses com descontos elevados em função do receio dos efeitos da concorrência sobre o setor, nesse mês deve se comportar de maneira mais defensiva pelo fato dos bancos terem suporte financeiro e econômico para passar esse período de incertezas. Itaú entrou na carteira com o mesmo peso das outras ações e deve performar de maneira mais defensiva ao longo do mês. Klabin, que já estava no mês de fevereiro, vai ser mantida no mês de março. Ela tem uma parte da receita, uma parte importante da receita, denominada em dólares. O dólar deve continuar oscilando bastante e ela deve ser, a partir desse ponto de vista, um réde natural para as oscilações da moeda norte-americana. Foi mantida na carteira de fevereiro o Locamérica. Ela é uma empresa do setor de locação de automóveis, ela tem um endividamento bastante conservador e a sua receita responde suavemente às oscilações da taxa de crescimento brasileira. Para manter a carteira um pouco colada ao Ibovespa, nós mantivemos Petrobras. Ela tem uma participação importante na formação do índice. Além disso, a Petrobras é uma empresa extremamente sólida e com um processo de desalavancagem dos seus investimentos e da sua dívida. Ela deve manter a sua participação nos resultados do mês de março, mantendo a carteira colada ao Ibovespa. Porto Seguro. Porto Seguro é a maior empresa do setor de seguros no Brasil. É uma empresa que tem uma relação da sua receita com a atividade econômica razoavelmente estabilizada e deve, na nossa opinião, segurar a volatilidade ao longo do mês de março. No setor de consumo, quem entrou novamente na carteira recomendada é a Raia do Brasil. A Raia do Brasil tem uma receita razoavelmente estabilizada, é uma empresa com endividamento super equacionado, está no processo de expansão e deve responder de maneira bastante positiva aos desafios colocados pela volatilidade no mês de março. Uma ação que entrou e que é do setor de utilidade pública é a Sabesp. É uma empresa de saneamento de São Paulo. Ela tem o endividamento equacionado. é uma empresa que deve ter o seu fornecimento garantido pelas chuvas na região sudeste e, sobretudo, a sua receita deve se manter estável no momento em que a atividade econômica deve sofrer várias revisões em relação ao crescimento para 2020. Outra ação que foi mantida na carteira é Vivo. Vivo é uma das maiores empresas de telefonia do Brasil. A sua receita tem respondido, nas últimas crises, de maneira bastante satisfatória as oscilações da taxa de crescimento, o seu endividamento é extremamente equacionado e, na nossa opinião, a gente deve ter uma volatilidade menor do que a média de mercado. Por fim, também da carteira recomendada do mês passado, nós mantivemos WEG. WEG é uma das empresas mais diversificadas do setor industrial brasileiro. Ela tem uma produção diversificada, locais de produção diversificada e é uma empresa com alta tecnologia, que produz em vários lugares do mundo e que tem vários mercados, não só no Brasil, mas no mundo. Ela deve manter uma perspectiva extremamente positiva ao longo do mês de março. Mais uma vez, vale lembrar que o investimento de uma carteira recomendada é feito por longo prazo e faz parte de um plano de investimento para vários anos. As oscilações de curto prazo, apesar de serem um pouco desagradáveis, devem ser encaradas como eventos normais, que são passageiros, transitórios. Para fazer o investimento na carteira recomendada, basta abrir a sua conta no Nova Futura. Abrir a conta é absolutamente gratuito. E estando com a sua conta aberta, basta entrar na área alogada, clicar em investimentos, acessar a carteira recomendada e colocar o valor que você deseja investir. Cine ativa o sistema